Daqui do morro dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira dos cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farófia e a galinha Levando também a pitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura a sua laia Ou foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Só com a vitrolinha Mistura a sua laia Foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Só com a praia Só com a praia Só com a praia Só com a praia Então é mais